toda parte 2 do outro episódio né porque não sei aparecer lá eu vou derrotar esses carinha porque ah galera eu ganhei uma futa uma futa que eu ganhei uma futa é bem mais melhor de essa futa é bom palpar mas não gosto muito dela não gosto da futa da frente agora eu sou logueia pessoal sou logueia agora ninguém acerta nenhum golpe quer dizer essa futa é logueia né não sou eu que sou logueia é bora rapidox rapidox vai ser a farm galera vai ser a farm tome oh 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 tome 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 ui você viu quanto dano deu ali galeria eu não quero pegar uma espada galera porque eu não gosto que ela fica no ombro ou nas costas eu quero pegar a espada de lado do final bora bem rapidox derrotar esses carinhas aqui é mesmo eu tenho que upar em coisa de putas porque eu tô muito ruim aqui ó ó galera eu vou te mostrar putas é aqui ó no número 10 espada é aqui ó espada é aqui eu vou upar no número 10 também um pouquinho quanto e pouco tome é as barras tom 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 toma 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 viu 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 quem não vocês quero tomar muito estante ó ó boa eu só vou te servir aqui eu só vou nesse Só que eu vou ir para a ilha dos macacos Que lá vai ser bem mais fácil de upar Quer dizer, bem difícil de upar Porque a vida deixou bem mais maior que essa daqui Então, bora para aqui, rapidinho O último aí Boa Galera, eu vou upar minha puta aqui Aí, ponto Vai upando, vai upando aí Boa Neste tanto eu vou derrotar o rei macaca Não é o rei macaca É o rei macaco É o rei macaco, qualquer um desses Então, eu vou ter que lutar contra eles depois Mas vai ser bem difícil Já tomou aquele carro Vem, vem Vem pro fight Vem, galera Tome, tome, tome Já, galera Muito fácil É porque eu amenti o dano da minha foot Aqui, ó Amenti o dano da minha foot Aí Galera, muito fácil isso aqui Galera, aproveita Que ainda Você aproveita esse dia Que ainda não atualizou Vocês aproveitam É muito bom esse jogo Tome, tome, tome Vem, vem pro fight Vem Tome, tome Esses caras vão tomar no instante, galera Ó, vai Ó, ó Como vai ser, ó Tome, tome Já foi Galera, se vocês quiserem o pacote Vou comer Viu Ah, o cara tá roubando minha farm O cara tá roubando minha farm O cara tá roubando minha farm Aqui Aqui Toma, toma, toma Eu vou derrotar ele agora Já foi Vem Vem Tome, tome Vem Tome, vem Tome, tome Vem, vem Hum Aí Ah, esquece de ir pra minha puta Vem Aqui, ó Toma Poxa, eu nem peguei a missão, galera Ô, cabecinha Aí, bora Toma Toma, toma Vem Toma Vem Não Me ligue mais Aqui Toma Vem, vem, vem Vem Galera Vocês estão vendo alguma coisa É porque eu recarreguei o meu book Aí eu toquei de skin Nesse daqui eu vou comprar o haki O haki Muito bom, o haki Ô, cara, não tá com a espada Tome Oxi Nem acerteu Tome Tome Vem, tome Vem Vem Tome, tome Oxi Tome Galera, eu acho que eu já vou lá pro Paísa dos Macacos Que eu já consigo ir Bora Eita Era dez pra eu ir Dez Aí, vamos, 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 vamos Bora Tem muito Muitos jogos Aqui no Robox Bora Corre, corre Nós estamos na correria Vamos Vamos Nós estamos na correria de um Pa Vamos Quero o Pa Rápido Cara, eu quero conseguir a fruta da esteira Porque a fruta da esteira tem a espada Eu quero conseguir a espada do Mihawk Mas tem que recarregar Muito difícil Aqui, vamos Vamos para lá, vamos Aqui eu vou ter que upar bastante vida Vamos Bora, bora Vamos Ei, meu Deus Tem alguém soltando explosões aqui, galera Bora, vamos 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 Aí, boa Foi Vamos ver se o cara vai dar uma fruta que ele está ali já Vamos ver se ele vai ser humilde e dar uma fruta para a gente Eu estou com uma fruta boa, mas eu quero outra Bora Bora, meus amigos Bora, você vai ser humilde comigo? Me dê Obrigado Obrigado, cabeçudo Obrigado Eu não gosto muito dessa fruta, mas eu vi Toma, toma, toma Toma, toma Ah, eu não peguei a missão não Olha, galerinha Espera aí Espera aí Bora, pega a missão rápido, rápido Vamos aqui, pega a missão Tanta, tá Pegar a missão, ponto Se vocês estão ouvindo algum barulho é porque aqui está meio chovendo Isso, eu esqueci Que eu tenho que estar no nível dele Para eu ficar louco Toma Toma Agora eu sou loguia, galera Porque eu já consegui o nível deles E eu vou ocupar uma fruta, mas não tenho dinheiro suficiente Bora aqui colocar tudo em... Aqui tudo em espadas Tome Vem Toma, toma Pois Já matei ele Toma Vem, 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 vem Tome Aí Bem fácil, galera Não, não é tão fácil Tome Vem Errei, galera A puta Só isso já Tome Aí O pé O pé é bastante nível Que é isso, galera O pé é bastante nível Ó, galera Quanto é para eu Para eu Compar uma fruta Olá E eu ainda estou baixinho Baixinho De dinheiro, né Deixa eu ver aqui Vem aqui Pega isso Aqui Aí pronto E bora lá Bora na ida de um meio Vamos lá Galera Eu acho que é amanhã Que eu vou viajar Então Eu vou fazer vídeo amanhã Porque eu vou estar na pista Pra conderuba, né Então Amanhã eu vou fazer vídeo Nenhum não É, depende, né Só Deus que sabe Depende, depende Eu não sei se eu faço vídeo Ou se eu faço Não sei de nada Ó Aí eu vou aqui Aí vem Ó Cara linda Hum Ó o cara Para curado Você vem aqui Ó Já pegaram o baú Que estava aqui Ê Os caras vacilando Bora ir lá Onde que Tem futas Porque faz Que tem um cara Rindo Bora Bora rapidox Porque eu quero pegar A futa daquele cara Vamos Vai pulando Galera Vai pulando Vamos Ei Meu Deus Que demora Nhaca Embora Aí boa Foi Vou Vou Pair em futas Agora Tome Tome Em futas Aí Aqui Pula Dá o desce Pula Dá o desce Aí Tome 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 Aqui Foi Isso Eu consigo Fazer A missão Já Já Consegui Fazer A missão Dos Outros Macacos Ó Os Outros Macacos Fica Ali Ó Vou Mostrar Para Vocês Ficam Bem Ali Aqui E Tem O Macaco Rei Que Eu Dixi Antes Ali Macaco Rei Fica Bem Ali Aqui Os Outros Macacos E Ali É O Macaco Rei É Agu Agu E Matou Ele Então Tome Esses Bichos Vão Ser Difícil Para Matar Ai Galera Ai 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 Estou tomando Muito Dano Ai Cadê Cadê Os Caras Olha Eles Aqui Olha Eles Aqui Olha Vou Chamar Aquele Lá Vem Aqui Macaco Calma Vem Tá faltando Algum Macaco Eu acho Que Não Né Toma Aí Agora Só Estou Esperando Poder Carregar Vou Ver Se Tá Faltando Algum Macaco Não Ai 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 Ui Galera Meu Deus E Vem Já Descei Meu Deus Bora Voltar Lá Ah Eu Não Eu Eu Não É Spawnei Eu Spawnei Galera Galera Vou Cortar O Vídeo Por Aqui Cortar O Vídeo Tchau